E um dos acusados pelo sequestro do taxista já foi recapturado pela polícia. De Cruzeiro do Sul, a repórter Luciana Teixeira tem os detalhes. Ednardo Gaspar de Souza, o loirinho, foi recapturado pela polícia militar junto à polícia civil nesse final de semana em um ramal no município de Rodrigues Alves. O destino era o país vizinho Peru. Loirinho é um dos reeducandos que fugiu da penitenciária Manuel Nery da Silva na última quinta-feira. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 380 com 12 munições. O Cuca, considerado o mais perigoso, continua foragido. Agora, polícia federal e agentes do IAPEN também se juntam a uma força-tarefa para recapturá-lo. De imediato, nós fechamos todas as saídas de Cruzeiro do Sul. Acionamos o município de Cruzeiro do Sul e Rodrigues, onde foram montadas barreiras. Rechamamos o nosso efetivo de folga e onde montamos as barreiras em quase todos os ramais aqui. Aliás, todos os ramais da região entre Rodrigues Alves e Manso Lima, que era onde nós tínhamos as informações que eles tinham ido, nós estávamos com barreira nesses locais. Loirinho foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e Cuca por latrocínio, roubo seguido de morte, crime cometido contra um taxista em Cruzeiro do Sul há cerca de três anos. Sentenciados a penas longas, ambos realizavam atividade laboral dentro do presídio para remissão de pena. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Elton Futigami, a fuga já vinha sendo planejada pelos detentos. O Ednardo, interrogatório, contou sobre a fuga e o que aconteceu. E nisso ele disse o seguinte, que já vinha planejando a fuga, convidou o Cuca para também participar dessa fuga. E no dia em questão, ele estava trabalhando na marcenaria, enquanto o Cuca na horta. Por volta do horário do almoço, o agente penitenciário sai para almoçar, ficou ele, o Cuca e outros quase 50 detentos, ficam na área externa do presídio, sem muros, sem cerca, sem nada que possa ao menos dificultar uma fuga. E eles falam que saíram andando tranquilamente, foram até um residencial próximo ao presídio, onde lá conseguiram um táxi e se deslocaram em sentido Amâncio Lima, contrataram os serviços do taxista, que só mais à frente se deu conta de que uma das pessoas que ele estava levando era o Cuca. Segundo o delegado, o reeducando Loirinho, que cumpria a pena em Sena Madureira, chegou a afirmar que pediu para ser transferido para a Cruzeiro do Sul, porque julgava ser mais fácil realizar uma fuga. Vem para a Cruzeiro do Sul porque a minha família mora aqui. Sem muralhas ou algum tipo de contenção. Apenas esse vale como barreira é um dos aspectos que muito facilita na fuga dos detentos aqui da penitenciária Manoel Nery da Silva, logo aqui atrás, bem ao lado do Conjunto Habitacional Novo Benitizal. As atividades laborais exercidas pelos detentos no presídio são realizadas sob a vigilância de poucos agentes penitenciários para a demanda de reeducandos. Em muitos casos, um agente é responsável em escoltar até 40 detentos. Nós temos em torno de 61 presos que trabalham nessa área, nos diversos postos de trabalho que a unidade oferece. São em torno de sete postos. E apenas dois agentes penitenciários são responsáveis por fazer a escolta e a segurança desses 61 presos. São sete postos, dois agentes penitenciários, consequentemente, vai ficar em torno de cinco postos que vão ter apenas os reeducandos trabalhando.